E olha só pessoal, o Rio Preto já vive uma epidemia de dengue, são mais de mil casos confirmados, como a Joyce Cremonese mostrou aí na abertura do nosso programa. E as ações devem ser feitas, né gente, pra tentar brecar esse número e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Joyce Cremonese ao vivo conversa com a gente e me diz uma coisa, Joyce, como é que o poder público tá tratando toda essa situação, o que tem feito pra tentar reverter? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Amanhã será feito um mutirão em vários pontos aqui da cidade, exatamente pra tentar aí evitar que esse mosquito se prolifere ainda mais e que venham mais casos dessa doença tão terrível aqui na nossa cidade. Foram confirmados 1.252 casos da doença e duas mortes até agora. Eu vou conversar ao vivo com o secretário de saúde aqui da cidade. Bom secretário, então amanhã vai ser realizado realmente um mutirão pra evitar aí que essa epidemia se alastra ainda mais na cidade, né? Bom dia. Bom dia a todos. Amanhã sim, terá início os mutirões que serão programados aos sábados. Amanhã nós visitaremos sete áreas da cidade, grandes áreas, com uma expectativa de visitarmos 7.500 casas. Certo. E a gente tá vivendo, né? Uma epidemia, já é considerada uma epidemia, mais de 1.200 casos e ainda tem 1.900 que vão ser investigados, né? Com relação a essa situação, já pode ser decretado o estado de emergência? Como que a Prefeitura tá encarando essa situação nesse momento? É, nós ontem, revendo os números, chegamos à conclusão que São José do Rio Preto vive uma epidemia. São 3.500 casos notificados em 2019, sendo que já confirmados 1.252, seja por exames ou por vínculo. Então, isso dá uma positividade muito grande. Então, é uma epidemia, o vírus está circulando e um estado de epidemia nós não vamos decretar, porque nós nos preparamos antes pra isso. Então, o que nós vamos fazer é intensificar as ações. Porém, todo, todo projeto já está montado e está em funcionamento. E ficou alerta à população pra sempre fazer aquela vistoria no quintal e também contribuir com todo esse trabalho, né? Eu diria que é o mais fundamental. Mais fundamental que até o nosso trabalho, que é que cada um cuide do seu espaço da melhor maneira possível, porque só assim a gente vence, porque nós temos um espaço limitado. Enquanto cada um fazer do seu, nós temos o todo. Tá ok, secretário. Obrigada pelas informações. E é isso, Casa Grande. Então, amanhã, os agentes de saúde vão estar devidamente uniformizados, né? E o pessoal ter aí essa colaboração de abrir a casa e permitir que esse trabalho seja feito pra que a gente não viva uma situação ainda pior aqui em Rio Preto. Uma situação que já está complicada e que pode piorar se as pessoas realmente não agirem. Obrigado pelas informações, Joice.